A campanha Outubro Rosa em Caratinga, aberta oficialmente nesta quinta-feira, terá diversas ações unificadas. A Câmara dos Dirigentes Logistas, o Núcleo do Câncer, a Cicobi Saúde e oitava Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil são parceiros da Secretaria de Saúde do município nesta iniciativa. De acordo com a médica representante do Núcleo do Câncer, doutora Alice, a campanha de conscientização contra o câncer de mama tem como principal objetivo disseminar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. É muito importante que a mulher perca o medo de procurar, de se cuidar, de tratar. Muitas pessoas têm medo do tratamento e a importância do tratamento precoce, de descobrir o câncer ainda nos estágios iniciais, porque a porcentagem de cura é bem maior. Essa campanha vem fomentar nesse sentido, de prevenir, de alertar das pessoas passarem a ter consciência e também de se informarem a respeito. Os casos que a medicina hoje trata, a maioria deles poderiam ser resolvidos se tivesse sido diagnosticado com uma maior antecedência. Isso aí é uma questão cultural, uma questão de cidadania também. A CDL Caratinga também abraçou esta causa. Os 492 associados da instituição serão orientados a ornamentar as vitrines com a cor do laço que simboliza mundialmente a luta contra a doença, o rosa. É o evento para o dia das crianças, 10 de outubro, de 9 às 13 horas, brincando na praça. Onde pretendemos reunir mais de 2 mil crianças e junto com toda criança tem uma mãe, tem uma senhora, uma irmã que vai lá. Então nós vamos deixar reservado um espaço para a campanha, para a divulgação da campanha de outubro rosa. Além de palestras, neste mês estão previstas também ações no comércio local. Arte Educadores, uma espécie de teatro que percorrerá as lojas da cidade para abordar o tema com funcionárias e clientes. Já em escolas das redes municipal e estadual, acontecerá um concurso de desenho. Todas as unidades de saúde de Caratinga, todos os PSFs, eles vão estar trabalhando focados na saúde da mulher. Então eles estão preparados para fazer o exame das mamas, para realizar preventivo dessas mulheres, para poder dar o encaminhamento para as mulheres que necessitarem, que estiverem dentro da faixa etária, para realizar mamografia. Então é um mês que nós estamos intensificando mesmo a saúde da mulher. O coreto Ronaldinho Calazans também fará parte desta campanha e será todo iluminado de rosa. Vale lembrar que o câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo e um dos mais comuns entre as mulheres. Todos os postos de saúde da família vão estar aptos para atender mulheres de 50 a 69 anos de idade que desejarem fazer a mamografia e que já tenham passado pelo exame há mais de um ano. Para isso, basta apresentar o comprovante de residência e o cartão SUS. Estamos lançando também um concurso de desenho para ser trabalhado em todas as escolas municipais e estaduais. E vamos oferecer o primeiro, segundo e terceiro lugar dentro desse concurso de desenho, que é para colorir o mundo de rosa e é também um motivo para as professoras trabalharem o tema da prevenção dentro dessas escolas. Então, depois que nós fizermos o concurso, os ganhadores vão ganhar uma poupança na Cicobi Saúde em dinheiro. Então nós teremos uma pequena premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar desses desenhos. E o encerramento do Outubro Rosa vai acontecer no dia 31, na Praça Cesar Alvim, onde nós vamos tentar juntar todas as ações unificar, levar profissionais de saúde, levar todo mundo para poder encerrar esse programa e entregar essa premiação lá no dia.